Eu tenho expressado a nossa apreensão perante aqueles que querem resguardar-se nos números, escondendo aquela realidade palpável que todos os dias os cidadãos, as empresas, as instituições sentem. A mim não me admira que os números possam, no fundo, confirmar aquilo que eu vejo no terreno. Mas, sinceramente, nós estaremos a falar de décimas para trás ou de décimas para a frente, quando aquilo que importa é que, num plano geral, os cidadãos portugueses estão a perder poder de compra, estão cada vez a ficar mais afunilados do ponto de vista do rendimento, ganhando ou o salário mínimo nacional ou pouco acima do salário mínimo nacional. Nós temos uma economia que não está a dar, do ponto de vista do rendimento às pessoas, um nível salarial elevado e, pelo contrário, está quase que a sugar toda a gente para o patamar mais baixo de rendimento. Isso é uma preocupação e é um desafio enorme que Portugal tem de vencer nos próximos anos, sob pena de continuarmos a ter, todos os anos, dezenas de milhares de jovens a saírem de Portugal, de os andarmos a qualificar e formar e perdermos aquele que é o know-how que eles adquirem nesses processos de qualificação e termos uma economia menos competitiva. E depois isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque o facto de haver menos qualificação, o facto de haver mais baixos salários, faz com que as empresas não consigam ganhos de produtividade e de competitividade. Não tendo esses ganhos, não conseguem criar riqueza. Não conseguindo criar riqueza, não conseguem pagar bons salários. E andamos neste ciclo, que é um ciclo de estagnação económica, que é o que tem marcado nos últimos anos em Portugal, é de estagnação económica e de empobrecimento das pessoas.